Sejam todos bem-vindos à Cidade Grande Esse monstro em que todos os dias Milhares de sonhos se colidem Alguns resistem, mas a maioria não Alguns passam por invisíveis perante os olhos da população Vem comigo assim ó A vida dele é tipo um autorama Seu drama nessa trama é o que o autorama Dando volta nessas ruas na busca da grana Os corpos na calçada que não é da fama Estão gritando, ai moça dá um trocado aí Fortaleça como almoço desse tio aqui Ela tem medo, sobe o vidro e já vai seguir Sua justiça divina pode intervir A vida dele é tipo um autorama Seu drama nessa trama é o que o autorama Dando volta nessas ruas na busca da grana Os corpos na calçada que não é da fama Estão gritando, ai moça dá um trocado aí Fortaleça como almoço desse tio aqui Ela tem medo, sobe o vidro e já vai seguir Sua justiça divina pode intervir A química é o que distrai danos cerebrais Mais uma alcoólatra que não conheceu os pais Deixou saudade pois não tem bens materiais Só um bilhete com adeus em letras garrafais A química é o que distrai danos cerebrais Mais uma alcoólatra que não conheceu os pais Deixou saudade pois não tem bens materiais Só um bilhete com adeus em letras garrafais Eu não sei aonde eu estarei no horizonte Tem coisas que o tempo não apaga Me lembro como se fosse ontem Me lembro como se fosse hoje O peso de um mundo doente O preço de não chegar na frente Nem queira saber o preço do amanhã Nem queira saber Com terno e gravata ele se vestia Depois trabalhava 24 horas por dia Todo dinheiro que ele ganhava ele reinvestia Atrás da felicidade se esqueceu das alegrias Com terno e gravata ele se vestia Depois trabalhava 24 horas por dia Todo dinheiro que ele ganhava ele reinvestia Atrás da felicidade se esqueceu das alegrias Pelo vitro do carro ele jogava latinhas Vibrava o esplanar que oprimiu quem te oprimia Desde criança era incitado a valentia Se na rua ele apanhava em casa na mulher batia Sofreu um ataque de taquicardia Seu corpo exausto descansou no chão Morreu sonhando em ficar rico um dia Com dinheiro que ele guardava embaixo do colchão Eu não sei Aonde eu estarei no horizonte Tem coisas que o tempo não apaga Me lembro como se fosse ontem Me lembro como se fosse hoje O peso de um mundo doente O preço de não enxergar na frente Nem queira saber O preço do amanhã Nem queira saber Pés no chão Cabeça voada Viajava longe mesmo sem sair de casa Nem era monge parece que meditava Ninguém escolhe ter uma mente perturbada Desde pequena era o fardo que carregava Alegaram insanidade no seu relatório Não teve amigos e nenhuma namorada Sua família foram membros de um sanatório Pra sociedade é transtorno não ser igualzinho O preço da diferença foi pago sozinho Esse mundo é dos loucos Ele era um estranho no ninho Cérebro dopado igual Sid do Pink Floyd Já é iluminado e nem tá ciente Cara de maluco igual Christopher Lloyd Sem planos pro futuro nasceu paciente Eu não sei Aonde eu estarei no horizonte Tem coisas que o tempo não apaga Me lembro como se fosse ontem Me lembro como se fosse hoje O peso de um mundo doente O preço de não enxergar na frente Nem queira saber o preço do amanhã Nem queira saber Nem queira saber o preço do amanhã Nem queira saber Nem queira saber o preço do amanhã Nem queira saber Obrigado.